Oi meus amores, chegou mais uma aulinha, mas a nossa aulinha hoje é de matemática. Vamos revisar os numerais, só revisando, tá bom? Mas antes de revisar os nossos numerais, tia quer saber como vocês estão. Vocês estão bem? Isso, a mamãe está bem, o papai está bem? Ok, então vamos começar nossa aulinha de matemática no arrasta-pé do Jardim 2, vem pra cá. Se prepara, levanta do sofá, mamãe também. Vamos brincar um pouquinho. Vamos lá meus amores, isso, isso, pra lá, pra cá, pra frente agora, atrás, isso, levanta do sofá e vamos brincar. Vamos dançar um pouquinho. Bota fogo na fogueira Vem dançar Isso Dança boa Isso meus amores, é nessa alegria de festa de número que a gente vai começar a nossa aulinha de matemática, Revisando os numerais, muito bem. Se prepara aí. Mas você já sabe os números, é só revisar, tá bom? Não se preocupem, porque você já sabe os numerais, tá bom? Vamos somente isso, revisar. Porque matemática, quanto mais a gente revisa, mais a gente aprende. Muito bem. Então, vamos revisar todos os números que nós estudamos de zero até o vinte. Muito bem. E vocês já sabem fazer todos os números, não é isso? Um, dois, três, tá bom? Então, vem pra cá, pra festinha, vem pra roça, que a gente vai contar os numerais. Muito bem. Oi, meus amores. Vamos para mais uma aulinha. Isso. E hoje nós vamos contar de um até vinte. Ok? Tá bom? Mas como é que nós vamos fazer? Olha, olha, olha aqui. O que é isso aqui? É a pipoqueira. Isso. Vamos aqui, olha. O que será que tem dentro da pipoqueira? Tem pipoca. E a gente vai fazer as pipocas dos numerais. Muito bem. Opa, e vamos mexer. Vamos lá. O que será que vai sair aqui? Vamos lá. Opa. Vamos lá ver. Olha, saiu a pipoquinha. Então, saiu o que? Uma pipoca. Isso. Quentinha. Vamos ver mais outra. Opa. Tô me queimando. Mais outra pipoquinha. Duas. Mais. 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 Outra pipoca. Três pipoquinhas. Mas agora não tem mais. Vamos mexer pra sair mais. Vamos lá. Opa. Isso. Será que agora tem mais pipoca? Vamos ver. Opa. Saiu, meus amores. Olha. Tem quantas? Quatro. Depois de quatro. Depois de quatro. Depois de cinco. Qual é? Isso. Seis. Mas acabou. Vamos mexer mais. Opa. Isso. Vamos ver. Isso. Estourou mais. Estourou mais um milhinho. De outra pipoquinha. Depois de seis tem a... Isso. Estourou mais outra. Oito. Mais outra pipoquinha tem aqui estourada. Oito. Nove. E acabou. Vamos mexer mais. Vamos lá. Opa. Estourou mais. Vamos lá. Saiu mais outra. Vai sair mais outra. Está quentinha aí. Opa. Isso. Tem nove e dez. Vamos lá. Vamos revisar. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Nove. Dez. Mais outra. Estourou. Saiu mais outra, meus amores. Onze. Doze. Muito bem. Mais outra pipoquinha saindo quentinha. Doze. Treze. Saiu mais outra. Agora estourou muita. Quatorze. Acabou. Vamos mexer mais. Opa. Vamos mexer para estourar o restante do milho. Opa. Opa. Estourou mais. Treze. Quatorze. Mais outra. Isso. Mais outra pipoquinha. Dezesseis. Dezessete. Isso. Tem dança. Muito bem. Agora, nós iremos fazer toda a contagem. Vamos revisando para ver se está correta essas pipoquinhas. Ok, meus amores? Vamos lá. Ele vai colocar aqui a nossa pipoqueira e vamos lá contar. Quantas pipoquinhas estourou? Uma. Tem quadrilha, tem baião, tem um pai braço, a noiva e tem um olho puxando. Duas. E vai colocar aqui. Duas. Três. Quatro. Cinco. Dez. 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 Onze. Isso. Muito bem. Isso. Quatorze. Quinze. Isso. 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 Dezessete. Dezoito pipoquinhas. Tem mais? E essa? Dezenove. Vinte. Vinte pipoquinhas. Que foi estourado na pipoqueira. Opa. Opa. Nós fizemos vinte pipoquinhas. Muito bem, meus amores. E na festa junina tem pipoca. Tem milho. Isso. Tem mais o quê? Hã? Tem paçoca? Muito bem. Tem mais o quê? Tem cocada? Tem bolo de macaxeira? De fubá? De milho? Tem o quê mais? Arroz doce. Muito sá. Pomonha. Canjica. Ai, que delícia. Tem amendoim. Tem laranja. Isso, meus amores. Tchau, meus amores. Até a próxima aula. Com pipoquinha. Oi, meus amores. Chegou a hora da nossa agendinha. E a nossa atividade é... Nas folhas. Nas folhas. Tchau, meus amores. Chegou a hora da nossa agendinha. Tchau, meus amores. Legenda Adriana Zanotto